Eu consegui entender Aquele quarto que a gente era peguês Agora todas já sonham no espelho Você chorou Quando essa luz acendeu E esvaziar essa banheira A vida me ferirá Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua prazer de suar Enquanto tiver sua prazer de suar As luz daqui não sai Vamos ficar de vez Tô te abençoar Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua prazer de suar Enquanto tiver sua prazer de suar As luz daqui não sai Vamos ficar de vez De uma vez Não acaba mais Agora todas já sonham no espelho Quando o dedo se chorou Quando essa luz acendeu E esvaziar essa banheira A vida me ferirá Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua prazer de suar 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 Mas luz daqui não sai Vamos ficar de vez Tô te abençoar Vamos 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 Legenda Adriana Zanotto